Então pessoal, hoje o conteúdo é marketing de indicação, que é uma coisa que naturalmente já acontece para vocês. Essas recomendações, essas indicações, que é o famoso boca a boca. O mercado de eventos, ele é provido disso, o grande volume que vocês têm de solicitação de propostas e quando você analisa quem fecha o contrato, ele vem justamente dessas recomendações. E o simples fato de você tê-las, não significa que você incentive o marketing de indicação. Existe uma estratégia, uma inteligência por trás que pode melhorar essa performance, tá? Eu me apaixonei por esse assunto, mesmo antes de conhecer, de saber que existia um marketing específico para isso, quando a gente criou o Vestidos de Branco. Um dos pilares da Vestidos de Branco é a indicação, né? Os noivos para fazerem parte, para terem um login de acesso, eles precisam ser indicados ou por noivos que já fazem parte ou por fornecedores. E as indicações acontecem entre os fornecedores e dos noivos para os fornecedores também. Então, essa é uma forma que a gente alimenta, que a gente incentiva a indicação a acontecer, né? Além disso, nós atrelamos com outro fator, que é o fator de pertencimento. Para você pertencer àquela plataforma, você precisa ser convidado. Não é qualquer pessoa que vai chegar lá e faz um login. Então, as pessoas valorizam isso. Então, essas duas estratégias são muito importantes dentro do marketing de indicação. Tanto você incentivar o seu cliente, atual cliente, ou um cliente que já passou por você a te recomendar, quanto esse novo cliente que está surgindo, esse lead que está chegando, ele também vir com uma sensação de que está sendo atendido com mais carinho, com mais atenção, justamente por ter sido recomendado, tá ok? Então, essas duas habilidades, elas são importantíssimas. A gente despreza, tá? Porque a gente já acredita, já sabe que o boca a boca surte um efeito muito positivo. Então, a gente não investe. E é muito mais fácil, tecnicamente falando, né? Quando a gente vê esse bombardeio sobre marketing, de vários experts falando sobre isso, o maqueteiro preguiçoso, o que ele faz? Vamos investir, vamos divulgar, vamos atrair mais pessoas, vamos falar para mais pessoas. E às vezes essa estratégia é cara, eu sempre falo, nosso mercado não tem recorrência, então a gente não pode ter um custo alto para poder adquirir, para poder atrair esses clientes, porque esse cliente vai comprar quase sempre uma única vez. Ele pode até comprar mais de uma vez com você, mas ele não é recorrente, ou seja, ele não fica comprando de você várias vezes. Então, você simplesmente pegar um marketing tradicional e trazer para o mercado de eventos, é sim um dispense de energia e de tempo, porque você está atraindo pessoas aleatórias, que às vezes nem estão no momento de compra, nem estão realizando o evento, dando tiro para tudo quanto é lado, gastando energia e tempo para poder atrair pessoas, engajarem nas suas redes sociais, ou solicitarem orçamento, ou que não estão no momento de compra, ou que não é a sua persona, não é aquela pessoa realmente que tem potencial para fechar com você. Então, o marketing de indicação, ele é um marketing simples, e eu adoro coisas mais simples, porque as minhas empresas, para quem conhece, todos os meus negócios foram iniciados com investimento baixo ou zero. Alguns negócios, inclusive a vestida de branco, eu comecei com zero investimento, que a gente fala de bootstrap, que é quando você não coloca nenhum capital, nenhuma injeção de dinheiro para poder começar o negócio. Você começa justamente com a sua estratégia, com a sua inteligência por trás. E o marketing de indicação, ele te permite isso, te permite você criar uma engenharia, uma inteligência, e você não ter que gastar para poder atrair esses novos clientes. E é isso que eu vou contar para vocês nas próximas aulas.